E cheguei aqui agora na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, aqui em Belém, um dos pontos religiosos mais importantes do Brasil e sem dúvida o mais importante do Pará. E é aqui que acaba a procissão do Sírio de Nazaré, sempre no segundo domingo de outubro. Vamos lá então, talvez pegar uma missa agora, eu acho que vai ter daqui a pouco uma. Vamos lá dentro conhecer um pouquinho da Basílica de Nazaré, esse importante ponto turístico aqui de Belém, capital do Pará. E é aqui que está a imagem da Virgem Padroeira nessa igreja na Basílica que foi construída em 1909, erguida aqui no centro de Belém e eu vou lá dentro agora conferir um pouquinho de todos os pedidos e sentir a energia de que todo mundo que deixou essas fitinhas aqui colocou. Música Música Deu para ver aí como é linda a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, né? A representação máxima da religiosidade aqui do estado do Pará. Espero que você tenha gostado, se curtiu também aqui a Basílica de Nazaré, prepara aí então para o Sírio de Nazaré que acontece sempre no segundo domingo de outubro. E o fim do trajeto é exatamente aqui na Basílica. Espero que você tenha gostado, se curtiu deixa aí o seu joinha, o seu like, pode compartilhar à vontade esse vídeo e prepara para vir aqui até Belém, tem muita coisa boa para conhecer aqui no estado do Pará. Um estado rico, muito rico, tanto na sua religião, quanto também na sua cultura e na sua gastronomia. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Te espero então amanhã e até mais. Mais uma experiência ou mais uma dica de prata.